Olá amigo inscrito, então exatamente isso que aconteceu, a OCP, realmente foi pior a catástrofe do que eu pensava, gente, eu li os comentários e muitos me falaram, a OCP não fez a distribuição, não existia o critério de distribuição no edital, então eu pensei que a OCP apenas tinha esquecido de fazer o cálculo de distribuição, mas na verdade não constou no edital, isso nos dá uma insegurança jurídica muito grande, essa é a análise que eu vou fazer para vocês e vou trazer para vocês aqui como independente do critério que a OCP adotar, ela vai estar prejudicando alguns e beneficiando outros, o que acontece é que o único critério que não prejudica ninguém é o critério que é utilizado em todos os concursos, que são aqueles que ganham as anuladas, as anuladas o ponto é para todos, ninguém perde ponto com as anuladas, mas no critério de distribuição, de qualquer forma que você for distribuir, só tem um jeito de não prejudicar, é que a pessoa acerte todas as questões daquela matéria, daquela parte da prova, para que não venha a perder, e por isso que eu vou mostrar para vocês, que o que me espanta, eu me dei conta disso dos comentários e assistindo o comentário do Votes, Coach, Votes Concurso, onde ele menciona que não estava no edital também, e isso traz uma insegurança porque a lei do Distrito Federal, ela não diz como que tem que ser feito o critério de distribuição da pontuação, ela tem que ser distribuída na prova, mas não quer dizer que tenha que ser na prova de português, ou na de conhecimentos básicos, ou em toda a prova, e esse é o grande problema. Quando a Sebrasp fez o edital na PCDF, por exemplo, ela colocou 70 questões, conhecimentos 50 básicos, 70 específicos. Então, se você errasse do básico, distribuía entre essa prova, específico entre essa prova, então estava certo no edital. E a OCP não colocou no edital, então ficou agora um critério que não está no edital, que ela depois de ver que não fez, português, ela coloca então o resultado com base num critério de distribuição pela matéria de português. E eu fiz todo o cálculo ontem, você pode ver aqui como faz o cálculo, está aqui no card, de como é feito esse cálculo. E aí você pode ver o que acontece. Eu vou colocar na tela já para vocês agora em tamanho pequeno aqui, vou reduzir. Muito bem. Olha na tela para vocês o cálculo de português, que são apenas 25 questões, dividindo por 23, a pontuação de cada questão fica 1,08, 69, 5, 6, 5, 2, 1, 7, 3, 9, 1, 4, 1, 3. Então, com essa pontuação, o que acontece? Somente, por exemplo, todos os que tiraram 75 pontos estão eliminados, porque todos perdem pontos tanto no português, tanto no básico, como em toda prova. Então, não tem como. Qualquer distribuição de nota, quem fez 75 pontos ou 20 pontos, está eliminado do concurso, tá? Só tem um jeito para quem fez 75 ou 20 pontos não ser eliminado. No básico, né? É que ele não tenha gabaritado a prova de português, ou gabaritado todos os básicos, não tem como, né? Mas ou gabaritado a prova de português, provavelmente. É o único jeito que não ache que aconteceu. Ou que se utilize o método padrão, que é de não tirar pontos de ninguém, tá? Agora, o que acontece no português para quem tirou 76 e 21? Quem tirou 76 ou 21 pontos no básico, para não ser eliminado qualquer um dos dois, ele tem que tirar acima de... ele tem que tirar de 12 pontos, né? A metade da prova vai ficar 23, tá? Então, 23, a metade seria acertar 12 pontos líquidos com a correção. Então, veja, se alguém tinha 13 acertos e a correção caiu para 11, ele vai ser eliminado tendo 76 pontos. Então, somente aqueles que tiraram acima de 12 pontos líquidos, né? De 12 pontos líquidos para cima, que se mantém no concurso tirando 76 ou 21. Então, veja, esses não são eliminados. Mas aí, então, trocando o método, né? Vamos colocar pela prova básica. Então, ao invés de você dividir os 25 por 23, você divide 50 questões, agora 50 pontos por 48 questões. Cada questão vai valer 1,0416666667. Ou seja, né? Então, aí você faz o quê? Continua eliminando 75 e 20, mas quem fez 76 e 21, agora a base para passar ou não, é a quantidade de acertos na prova de conhecimento básico. Então, todos aqueles que conseguiram tirar 20 acertos líquidos na prova de conhecimento básico, tá? Conseguem passar. Porque quem tirou, por exemplo, 19 acertos líquidos, que tinha tirado 21, por isso que eu disse, quem tinha tirado 21, perdeu 2 pontos, veio para 19, né? Pegando a prova básica, né? Só o conhecimento básico, as 50 questões, ele vai ficar com 19 vezes 1,04, que dá 19,79166. Ou seja, ele cai de 21 para 19,69, não consegue os 20 pontos básicos e é eliminado. Ou seja, se você utilizar o critério em vez de português para os conhecimentos básicos, então todos os que tiraram 21 são eliminados do concurso. E da mesma forma aqui, todos os que tiraram 76 também, né? Aí o 76 depende da questão, de qual a questão dos conhecimentos básicos, pode ser que ele continue, tá? Mas o que a gente chega à conclusão é que dos 21, sim. Todos os que tiraram 21 na prova, se for utilizado o conhecimento básico, quando for feita a adaptação, baixar para 19, a pontuação vai chegar só a 19,79. Ou seja, e aí é eliminado o concurso. Então tem gente que não foi eliminado por português e daí se trocar o critério para básico vai ser eliminado. Tá vendo como isso é perigoso também? Então como que vai aplicar qual critério? Olha, é um problema judicial enorme. E por último, a gente coloca toda a prova, que nem um candidato falou, olha, não tem dizendo como que é a distribuição, então tem que ser por todas as 148 questões que sobraram. Então você pega 150 pontos, divide por 148, fica lá 1,01351, 35315, 3151. E aí você continua eliminando todos os 75 e 20 pontos, só que todos que têm 76, o que que acontece? Todos que têm 76 pontos de acerto, ninguém mais eliminado. Você corrigindo pelo total da prova, então assim, se você com 76 foi eliminado em português, hoje, se trocar para o critério de toda a prova, você com 76, você é certo que não vai ser eliminado. Por quê? Porque se você fez 76 pontos, perdeu dois pontos, você vem para 74. 74 multiplicado por 1,013537, vai dar exatamente metade da prova, que é 75 pontos. Aqui ficou 74,997, porque ali está quebrado o número, mas é exatamente a metade da prova, porque são 148 questões, 74 acertos, metade da prova você conseguiu tirar os 75 pontos que precisava. Então veja que, utilizando o critério de distribuição por toda a prova, salva quem tirou 76, e ninguém eliminado, mas continua eliminando todos os que tiraram 21 pontos na básica, porque quem tirou 21 pontos e teve duas eliminadas, veio para 19, aí 19 vezes 1,01 vai ficar com 19,25, uma nota menor ainda do que pelo básico, então vai ser eliminado. Então veja, o que a gente chega à conclusão? Que o critério de português eliminou 395 pessoas, tendo para o critério básico de apenas a matéria básica, uma parte das 50 questões, vai eliminar algumas, outras partes, vai salvar alguns, e se utilizar toda a prova, vai salvar todo mundo de 76, mas vai eliminar os de 21 também e alguns outros. Então veja que não, assim, judicialmente, não existe um critério, vamos dizer assim, não tem um critério para adotar no edital. Eu acredito que qualquer um pode entrar na justiça defendendo, olha, se utilizar o critério toda a prova, eu estaria dentro, porque não foi utilizado esse critério, e entrar na justiça e ganhar, só que daí eu quero ver, o juiz vai ter que dar a decisão individual para esse candidato, para que ele some o ponto tal, por exemplo, e os outros candidatos vão continuar pelo outro critério, ou vão, o juiz vai dar uma decisão para aplicar em toda a prova o critério, veja, tipo assim, o tumulto que virou isso aqui, isso aqui virou um tumulto, gente, é incrível, mas conseguiu, não tem, não tem, né, porque se a regra é o edital, não tem como seguir o edital, temos três possibilidades de critério, a banca escolheu um critério que é de português, que é o que está levando o concurso para frente, mas, como muitos se sentiram injustiçados, porque foi utilizado esse critério de português, se entrar na justiça, não sei o que o juiz vai decidir, porque é um caso sui generis, é um caso que nunca apareceu antes em concurso, porque acho que nunca foi feito um erro dessa forma, já foi errado um monte de jeito em concurso, mas um erro sobre esse cálculo, é o primeiro erro que a gente tem aqui acontecendo, num resultado preliminário, num resultado definitivo de não ter consultado no edital, pelo que a gente vê. Então, basicamente é isso. Agora, na pior das hipóteses, que a gente fala, até o Guilherme, o Volts falou, e eu também falei no meu primeiro vídeo, acho que indenização pelo, você estar dentro das vagas, e dois dias depois você ser eliminado, e você já poder ter contado aí, dos seus parentes, que você estava praticamente aí, entre aqueles que iriam para o TAF, que estava com uma expectativa muito grande, de ser um policial penal do Distrito Federal, toda essa expectativa aí foi trazida para você, e foi depois aí, eliminada com essa, com esse erro aí, com essa correção, com esse outro resultado. Então, se tivesse aí só o resultado definitivo aqui, de português, da forma como foi, com esse critério de distribuição, você não teria nem a falsa expectativa, não, ó, fiquei entre as vagas, não, criou essa falsa expectativa. Então, por isso a gente aconselha, que você converse, para ver se vale a pena também, converse com o seu advogado, que você, tem confiança, né, e de qualquer forma, aqui a gente também tem o doutor Aguinaldo Basso, que pode orientar qualquer um de vocês também, que é um advogado especializado em concurso, para verificar se existe uma possibilidade aí, de conseguir uma indenização, né, e também se vale a pena pelo valor, ou pelo, por ter que entrar na justiça, mas aí depende de cada um, tá bom? Então, trouxemos aqui, trouxemos, né, a informação para vocês aqui, bem didática e dinâmica aqui, de por que que é tão complicado esse concurso, que se você utilizar um critério, o outro ou o outro, cada um desses vai estar passando um, ou prejudicando o outro. Um vale mais quem foi melhor em português, outro vale mais quem foi melhor em básico, outro vale mais quem foi melhor em toda a prova, independente de qual que seja. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Grande abraço, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e tamo junto. Deus no controle, sempre. Agora, para terminar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, Mr. M dos concursos, nós temos aqui, dois vídeos, de que lado que é, os vídeos mesmo, de terminar os vídeos, aqui, desse lado, dois vídeos desse lado, e nós temos o botão de inscrição aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal, vem, vem para a família Mr. M, grande abraço, Deus no controle, sempre.